Oi, pessoal! Aqui é o Jimmy e eu tô de volta com o Planet Zoo, que acabou de entrar em Open Beta. Eu tô, real, muito empolgado com o jogo. Eu sei que vocês também estão, então eu já quero agradecer o feedback que vocês deram no primeiro vídeo. E muito obrigado, Frontier, por ter me enviado uma cópia do jogo, porque vocês me fazem muito feliz podendo jogar isso aqui antes do lançamento. Mas vamos lá, então, pessoal. A gente começou aqui a fazer o tutorial, digamos assim, o primeiro zoológico do jogo, e vamos seguir fazendo os objetivos. Agora a gente tem que colocar uma cabana dos zeladores, dos cuidadores aqui. Tem que botar essa Keeper Hut, que é essa... Qual é a Keeper Hut aqui? Essa aqui, Keeper Hut? Classic Keeper Hut, essa aqui. Vocês já devem ter percebido, o jogo é bem parecido com o Planet Coaster mesmo, mas tem um monte de peculiaridade de cuidar dos animais, essas coisas mais que a gente quer que seja tudo bem direitinho, né? Vamos botar, então, aqui a cabana. Outside of the place, deu, agora foi. Muito bem, colocamos lá. Esse Keeper Hut tem espaço pra só um Keeper, e a casa maior pode ter mais que um Keeper ao mesmo tempo. Principalmente vai ter um custo alto. Não pode botar muito perto de onde tem muitos visitantes. Os visitantes não gostam de ver prédios de utilidade. Vai afetar eles negativamente, ok. Agora a gente tem que botar energia pra casinha. Tá, vamos botar aqui. Ai, que difícil isso já, gente. Tem que botar um transformador aqui perto. Onde fica o transformador, será? Utilites aqui, ó, transformador. Ah, tá, ó. Isso é o mapa de energia. Gente, quase The Sims isso. The Sims não se insite. Ah, tá, 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 isso é ótimo. Vamos botar aqui, então, pra energizar toda essa área aqui que tá sem energia. Isso que eu tô falando, pessoal. Esse jogo, vocês já devem ter percebido que eu tô achando ele bem mais complexo que Planet Coaster. Planet Coaster tem muita coisa de fazer o parque e tal, mas aqui tem um monte, um monte de coisa que a gente tem que prestar atenção. Quase como se fosse o SimCity mesmo. Tô achando muito legal isso. Vamos botar ele aqui, talvez, qual é o lado certo dele. Assim, ó, assim, ó, o lado certo, ok. Virado pra estradinha. Ok. Agora eles podem começar a usar a nova cabana pra preparar a comida. E como ela tá perto da gaiola, isso quer dizer que ele não vai ter que caminhar muito. Nosso próximo objetivo... Olha, um trem. Olha, olha, olha o trem. Amei. Ela quer que a gente prepare o lugar onde os tigres vão ficar, isso tá aqui, ó. Vamos ver o que tem aqui. Vamos construir o habitat, então, do zero. Nosso primeiro habitat do zero. Tá, tem que ter o gate. Onde é o keeper hut? Tá, tem o keeper hut aqui, então é melhor que a cerca fique aqui, ó. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos botar a gaiola, então. Aqui, barreiras. Ah, tem níveis diferentes de resistência, ó. Tem de vidro e tem de... De pedra. Ok, vamos fazer, então, tudo de vidro, eu acho, gente. Será que é o suficiente? Eu acho que é, né? Acho que não vai ter problema com os tigres, pelo menos é o que eu espero. Não quero ver nenhum tigre escapando aqui, não, gente. Eu não sei se eu tenho que fazer de alguma coisa mais resistente ou não. Tem que botar o portão. Que tá aqui. Vamos botar um aqui assim, ó, acho. Tá, foi. Agora vai falar sobre a segurança, ó. Tem que botar alguma coisa que eles não vão poder pular pra fora. Como a gente faz isso, será? Ah, dá pra mudar a altura. Tá, cliquei. Tá, todo o habitat selecionado. Ah, que legal. Quatro metros, ok. Quatro metros. Foi. E aí? Um pouquinho mais. Quatro e vinte deu. Ok. Tá alto, ó. Não vão poder pular, ó. Ótimo. Não quero os tigres se alimentando dos meus visitantes. Tá, agora a gente tem que adotar os tigres. Tá, muito bem, muito bem. Cadê os tigres aqui? Cinco mil. Eles têm notas, ó. Tipo, se são prato, se são ouro. Deixa eu botar esses dois aqui. Sentizu pra cá. A gente vai ter que preparar o habitat dele, ok? Ok. O que será que eles vão precisar? Eles vão dar um monte de coisa, olha. Ok, habitat e coisas de comida. Vamos lá. Uma coisa de comida grande. Vamos botar aqui assim. Lá tem água pra eles. Vamos botar uma aqui. Tem que botar água pra eles tomarem. Ah, eles podem tomar e nadar. Ok. Eu tenho que fazer um laguinho pra eles. Aqui. Terreno. Água. Tá, e agora? Tigre. Eu quero encher de água aí. Com licença, tigre. Corre pro outro lado. Tigrezinho. Então é muito fofo. Mas sai daí pra eu poder botar água aqui no meu laguinho. Por favor. Oh, poxa vida. Os dois correram bem pra onde eu quero botar água. Sai daí, tigre. Isso. Liberou, pronto. Agora foi. Eles também vão precisar de enrichment. Ok. Brinquedo e coisas de comida pra eles. Vamos lá então. Habitat, enrichment. Uma abóbora congelada. O que que é isso? Vamos botar isso aqui. Olha, tem um negócio pra eles arranhar as patas. Tudo. Vamos botar isso aqui, perto dessa grade aqui. Foi. Tem dois brinquedos. Ótimo. Tem que ter um abrigo. Pra que eles possam se esconder. Ou da chuva. Acho que vai ter chuva também aqui. Ó. O jogo se passa na Inglaterra também. Olha que legal, gente. Olha esse. Que é enorme, na real. Onde será que eu posso botar isso? Vamos botar ele aqui assim. Virado pra lá, será? Vamos botar ele aqui, ó. Bem no meio do terreno, assim. Perto do lago também. Pronto. Eles estão meio tristes, gente. Eles não gostam do terreno do nosso habitat. Vamos selecionar um tigre. Ele tá com fome, coitado. Ah, aqui eu tenho informação sobre terreno. Ele tem que ter mais chão, é isso? E mais grama. Soil é esse aqui, né? É esse aqui? É. Deixa eu diminuir um pouquinho o size aqui. Ah. É, não. Eles querem mais. Eles querem bem mais mesmo, gente. Deu? Será? O que que é isso aqui? Eles querem mais grama curta. Short grass. Pronto, foi. Tem que ter plantas e árvores do bioma do continente deles. Ok. Do lugar que o animal veio. Ok. Vamos botar mais plantas. Ah, já amei. Ah, aqui tem, ó. As plantas que ele gosta. Eles não gostam dessas aqui, eu acho. Que planta que ele quer que a gente coloque? Ah, a gente tem que tirar isso aqui, eu acho, pra ele. Ah, gente. Pera aí, então. Tem que tirar essa... Essas... Essa aqui tem que tirar. Vamos tirar essas wattle bushes aqui, que ele não gosta. Tem mais alguma que ele não gosta aqui? Deixa eu ver. Essa acacia tree. Essa aqui ele não gosta também. Mais alguma que tu não gosta, tigre? Já tá correndo feliz? Não posso pesquisar por bioma, será? É do deserto. Não, não, não. Tem que pegar de grassland ou tropical. Tem que ser da Ásia. Tem que ser da Ásia. Cadê a Ásia aqui? Continente Ásia. Ásia. Deixa eu botar Ásia. Aqui aparece, ó, os da Ásia. Ai, que linda é essa, gente? Vamos ver se agora a gente tá feliz. Ó, esse ele gostou, eu acho, gente. Olha a altura disso. Complicada essa parte de plantas aqui, hein? Achei que seria mais fácil. Mas supongo que dá pra fazer uns jardinzinhos bonitinhos aqui, hein? Ó, tá tudo subindo. Ótimo, ótimo. Esse aqui tem que acontecer mesmo. Vou botar mais umas assim espalhadas pra cá. Cara, Garden Flipper o quê? Aqui nada, o negócio aqui é jogar Planet Zoo mesmo, botar muitas plantas. Botar mais perto do negócio delas. Foi, muito bem. Fizemos o prata, agora tem só mais o ouro pra gente fazer. Eles fazem que em cercas boas fazem bons vizinhos. Cadê eles? Olha eles lá. Ah, tem que olhar a caixa de doação também, né? Ó, agora a gente tem que ir no Indian P-Fall Habitat. Ai, olha. Isso aqui é de algum animal, será? O que é P-Fall? Ah, é pavão. Olha isso que legal. Tem que adotar mais três e melhorar as coisas do jardim deles. Achei ótimo. Que bonito isso aqui, gente. Deixa eu dar uma olhada geral no zoológico. Na verdade, a gente nem olhou. Deixa eu pausar o jogo. A entrada é aqui. É um casarão. Tá muito bonito o jogo, né, gente? Ele tá um pouquinho diferente de Planet Coaster graficamente, eu percebi. As cores parecem menos gritantes. Olha, tem um monte de animal que a gente não explorou. Tipo, Lemuri. Cara, esse jogo eu acho que vai ser muito legal, hein? Me digam aí, pessoal. O que vocês estão achando, se vocês estão gostando ou não. E se vocês querem que eu siga jogando Planet Zoo aqui no canal, ok? Mais uma vez, muito obrigado, Frontier, por ter me enviado uma cópia antecipada do jogo. Não esquece do like e do comentário, que isso me ajudou bastante. E até o próximo vídeo.